Este é o espaço na Nova Ceasa que receberá uma unidade do Corpo de Bombeiros. O governador Wellington Dias visitou o local na manhã desta segunda-feira. Nós vamos ter aqui a condição de atendimento a toda a população da Nova Ceasa em qualquer situação de emergência com os bombeiros. Também nós vamos ter aqui uma base de engenharia, de serviço de engenharia, um canil que hoje é um trabalho que estamos investindo para localização de pessoas, enfim, em momentos de enchente, de incêndio, de algum acidente, enfim. O projeto foi apresentado durante reunião com o governo do estado e a Nova Ceasa, que expôs ainda outros projetos que serão executados no local. A Nova Ceasa tem cinco frentes de obras para serem iniciadas agora e concluídas no próximo ano. Tento o projeto do E-Composto, que é um projeto importantíssimo para a Nova Ceasa, que vai transformar o resíduo orgânico, que hoje a gente tem um custo elevado para fazer a disposição nos aterros sanitários, em adubo orgânico. Um outro projeto que é importante é o mercado de flores, um centro de abastecimento de flores e plantas mudas, que nós vamos chamar de Nova Ceasa Garden Center, que também vai servir à população de Terezina. Entre outros projetos, feiras orgânicas, que é a primeira feira orgânica que nós vamos oferecer à cidade. Então, em 2021, se Deus quiser, teremos a frente de vários trabalhos e de obras que serão inauguradas e entregues à sociedade.